Falta de água nos reservatórios e consumo de energia preocupante. Com isso, já se estuda voltar o horário de verão. Especialista afirma que o governo demorou para tomar as medidas necessárias. O horário de verão foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a medida pode voltar a valer. Por enquanto, a ideia já teve adesão de alguns representantes de setores como turismo, bares, restaurantes, shoppings, mas a mudança ainda divide opiniões. Sim, eu sou a favor porque eu acho que o dia dura mais, né? E a gente pode acordar mais cedo e pode durar mais o dia e fazer mais atividades, né? Sou a favor. Eu acho que o horário de verão é muito conveniente. Eu nunca gostei do horário de verão. Para este especialista, no momento de seca e aumento do consumo de energia, o horário de verão pode ser uma saída. Ele consegue meio que uniformizar esse consumo de energia ao longo do dia, né? Apesar de hoje nós tendo o nosso pico de demanda por volta aí das 15 horas, entre 14 e 15 horas, que é aquele momento que todo mundo começa a ligar ar-condicionado, seja em casa, seja dentro dos ambientes de trabalho. Mas mesmo assim, o horário de verão vai dar um alívio, porque a hora que chega o novo, o outro ponto de carga, que seria no período do final do dia e início da noite, com o horário de verão eu consigo dar uma espairada nesse consumo. Com pouca água, o governo precisa acionar as usinas termoelétricas, o que encarece ainda mais a energia. E a conta aumenta, como a bandeira vermelha Batamar 2, que fica mais cara para o consumidor. E para que a energia, pessoal, chegue em subestações como estas aqui, é preciso que os níveis dos nossos reservatórios estejam satisfatórios. Mas não é isso que vem ocorrendo nos últimos dias. Eles estão com 28% da capacidade em todo o país. É como se fosse uma caixa d'água. E 70% dessa caixa d'água está vazia. Uma situação preocupante. Na tentativa de amenizar o consumo, o governo federal lançou uma cartilha para a conscientização dos consumidores e um programa de bônus para quem economizar energia. Durante a entrevista a uma rádio estatal, o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia falou como funciona. Nós olhamos o consumo médio entre setembro e dezembro de 2020 e esse consumidor tem que fazer o quê? No mínimo, ele tem que reduzir 10% desse consumo acumulado. Ele vai ter direito a o quê? R$ 50,00 a cada 100 kWh. Então, se ele economizar 40 kWh, ele vai receber R$ 20,00 na conta a ser pago na primeira fatura de janeiro depois do fechamento do cálculo da redução nesses quatro meses. Apesar do esforço do governo, este especialista defende que as medidas foram tardias. Eles tinham esses dados há mais tempo. Então, é igual na época de 2001, que o governo veio à frente da televisão e falou que foi peito de surpresa. Não tem como você falar que foi peito de surpresa, porque esses são dados trabalhados diariamente. Tchau.